Vou brincar, ó, ó, ó Bebedor ali, ó, bebedor da Kite B Que não tem água Tem água sim Tem água, só não tem copo Caparazzi Almoeste Neto e solta, meu porra, esse cara tá tirando o seu papel Neto e solta, meu porra, mulher segurando a barra Neto e solta, meu porra, mulher segurando a barra Eeeeh Uhul, uiha Não dá, dele sopa não Gostei do meu cu Vem sopa do caralho Qual vez, velho Mas já precisou de mil Vai que eu não coloco a máquina do rádio, velho Ah, filho da puta Ele ainda tocou na parede, viu gente? Essa parede aqui, ele deu uma tocadinha nela Neto e solta, 115 Almoeste 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 Almoeste